Fala, fala brinca E tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês E galera, aqui eu tô fazendo mais um vídeo Tô fazendo mais um vídeo do episódio Número 6 De aventura na vida Cara, eu tô com pressentimento Que esse lugar Endemoniado Sem zoeira Desculpa pela palavra, gente Meu Deus, esse lugar é muito estranho Eu achei pessoa com cabela Cabeça Gente Com erro Semente É loucura Eu achei gente aqui Com cara do Herobrine, gente Comente Se for mentira, gente Se eu estiver enganado, estiver louco da vida Que pasto Que pasto Não é enganado, gente Comente, mano Que as que eu tô morrendo de medo Eu vou pegar toda essa comida E eu vou falar Porque as caras que eu tô possuindo Toda essa vila Você é zoeira Não é enganado, gente Isso, coloca tudo aí Vai cá Isso Então um presentinho Pra vocês Então pra vocês E aí, parças Desculpa, mano Nós começamos muito mal, beleza? Vai me dar alguma coisa Vai me dar alguma coisa Vai logo Me dá Algo Vai, parça Vai ficar olhando minha cara Cara, eu vou tirar esse capaceio Pra você ver quem eu sou Me dá Seus idiotas Seus idiotas Idiotas Se não te lafanato, sou vaca Quando eu vou Gente, eu não ligo É um negócio Festinha Do cajudo Como falou Resente no vídeo real Tá acontecendo ali A festa do cajudo Aqui, né, gente Que eu cheguei Por aqui Acho que foi Eita, eu não tô vendo isso daqui Gente, é porque eu dei coisa pra eles Que tipo Dá dó, meu Porque Estava plantando Menos que merecia Mas eles não me deram nada Não, mas eles devem ter pensado Você já pegou bastante Na nossa horta Porque esse aqui é mais Vaza da plantação Tá nervosa do que? Será que? Vira, velho De nada Galera Então Eu acho que eles vão embora Mas já tá baixo Galera, onde eu vim, hein? Acho que eu vim de lá, né? Então eu vou vir Vou ir pra lá Eu vou Fazer uma craft Fláculo Dojo Preciso de comida Salve Que isso Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu quero descobrir bastante vilas. Eu vou fazer esse vídeo. Os vídeos meus vão ser tipo eu crescendo, sabe? Sabe? Eu vou tipo filmar eu crescendo. Não é na Vida Real, tá? É na Anjo Go. Bosta. Eu vou fazer esse vídeo. Ele já passou por aqui. Aqui eu acho. Gente, eu tô voltando. Gente, eu tô voltando. Eu tô indo. Não lembro que eu vim. Não tô, não. Lembro que eu vim pela areia. Vou dormir. Gente, matei. Vou pôr alguma coisa. Dupou, mano. Ai, que choro. Eu vou dormir aqui um pouquinho. Ai. Ai. Que quentinho. Ai. 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 Teus abençoitos. Ai. 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 Que sono. Ai. Que preguiça de acordar, gente. Ai. Foi mal. Eu tive que cuidar meio que no meio da noite. Pra tentar fazer uma cama aqui. Meu Deus. Aquele negócio lá tava capando comigo. Foi mal. Ai. Pra onde eu ia mesmo? Ai. Não. Que é... Achei uma vila, né? Gente, toda noite agora eu vou dormir, mano. Meu Deus. Não posso que eu sei dormir. Não posso que eu sei dormir. Gente, sério. Tava morrendo de dor nas costas. E tipo... Tipo, vou pegar essa bubaca. Que se... Que essa bota de... Essa bota tá acabando comigo, galera. Ai, gente. Deixa eu deixar... Ai, gente. Ai ai. Humam tuas três quantos? Gente, esse negócio aqui acaba comigo. Ai, que deli... ...lícia! O que que fez isso? Quem quebrou a ponta? Não quero nem saber, vaza! Descila, sua ponta! ... ... ... Acho que vou ficar com o vídeo por aqui E... ... falo galera! Tchau!